Fala galera, começando mais um vídeo, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso casamento, o meu e o do Gui E vocês acharam até que eu desisti na igreja, desisti dos casamentos, todo mundo falando Júlia, vai casar, não vai casar, o que que tá acontecendo? Porque a gente nunca mais comentou sobre isso, falou sobre o casamento, os preparativos, como que tá tudo funcionando, o que que tá acontecendo Já que faltam só dois meses, e esse vídeo foi o convite do aplicativo Clu Pra quem não sabe o que que é o aplicativo Clu, o Clu é um grande aplicativo que eu amo É um aplicativo que você consegue controlar o seu ciclo menstrual, você consegue entender o seu ciclo e ver o que que tá rolando nele, né? Ver quando que vai vir pra você, quando que vai ser a querida TPM Então é um aplicativo muito legal, cheio de informação, super divertido, muito fácil de você mexer e de controlar o seu ciclo menstrual Isso também é uma outra coisa super legal no aplicativo Clu, que você vê o seu período fértil Então você sabe quando você tem a probabilidade de engravidar, de não engravidar, você consegue aí se controlar pra quem quer engravidar e pra quem não quer engravidar também Aqui você pode vir no mais e adicionar mais informações sobre o seu ciclo menstrual Como que você anda, se você tem muita cólica, como que tá o seu humor Pra que o Clu consiga ser mais certeiro na hora de te avisar as coisas E uma coisa muito legal que o Clu também faz é te avisar pra quem toma pílula, inclusive eu que sempre esqueço, às vezes eu esqueço de pílula O Clu também avisa, vai lá, você esqueceu da pílula, ele vai e plim E agora tem a nova funcionalidade no Clu, que você pode convidar alguém a ver o seu ciclo O seu boy, por exemplo, pra ele ficar antenado, o que anda acontecendo, o seu ciclo menstrual, ele também, ó, se dibular da TPM Se eu fosse você, eu não esperava nada pra baixar o aplicativo Clu O link vai estar aqui embaixo na descrição, pra você baixar o aplicativo e conhecer mais seu corpo Porque a finalidade desse aplicativo é que a mulher consiga conhecer mais o corpo dela e mais o ciclo menstrual Inclusive, uma coisa muito importante de dizer, você use por vários meses pra você conseguir enxergar a eficácia desse aplicativo Que eu não largo mão mais, sou parceira dele há anos E agora vamos para o tão pedido vídeo que vocês deixaram perguntas lá na minha última foto no Instagram Inclusive se você não me segue, me segue que o link vai estar aqui embaixo pra você ficar antenada Me seguir por lá e participar também desses vídeos que eu interajo com vocês e respondo suas perguntas Então agora vamos lá responder as perguntinhas de vocês O que mais perguntaram foi sobre o meu vestido Como que o meu vestido vai ser? Que estilo ele vai ser? O meu vestido também vai ser um vestido meio princesa, mas não super princesa, é um vestido bem moderno Não vou me casar com o véu, quero tudo menos informações Quero uma coisa bem simples E todo mundo pergunta por que a gente quer casar tão novo que a gente não espera A gente decidiu que a gente quer dar esse passo porque a gente acredita no casamento A gente podia, sei lá, morar junto ou algo do tipo Mas a nossa relação pedia que a gente desse um passo e fizesse uma aliança no nosso relacionamento Então a gente queria dar um passo a mais, evoluir, amadurecer Então a gente decidiu casar porque a gente acredita no casamento Porque a gente se ama muito Eu acho que não tem outra justificativa Além da gente se amar, querer viver junto, construir uma família juntos Então pra quem pergunta, gente, é isso E essa foi a nossa decisão Foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente A gente não sofreu nenhum... Ai! Isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente com a gente E a nossa realidade não precisa ser a sua realidade Aliás, a sua vida não precisa ser igual de ninguém A sua vida não precisa ser um clichê Por isso que a gente decidiu isso Eu sei que o mundo e as pessoas tentam colocar data e hora e idade pra tudo Mas às vezes não existe um momento certo E você escolhe o que você faz na sua vida Lógico que com o apoio dos seus pais e das pessoas que você ama e confia A gente perguntou se a gente já escolheu onde vai ser a aula de mel E se a gente pretende ter filhos e se sim, quantos e quais os nomes? Gente, pelo amor de Deus É outra pergunta que me fazem muito A nossa aula de mel vai ser em Aruba A gente não vai pra aula de mel já em seguida do casamento A gente casa no dia 7 E a gente vai passar do dia 7 duas noites Num hotel fazenda no interior mesmo E a nossa aula de mel vai ser no dia 12 Porque a gente escolheu uma semana abençoada pra casar Que é uma semana de feriado Então assim, a viagem pra gente casar em seguida no dia 8 ou no dia 9 Tava sendo o triplo do preço Então no dia 12 a gente conseguiu achar um preço bem bacana A Aruba é uma ilha da Venezuela pra quem não conhece Tem as praias dos Flamengos, tem praia paradisíaca Aí é incrível, sério E ficava o mesmo preço pra viajar pro Nordeste do Brasil E sobre filhos, todo mundo pergunta A gente vai por que eu vou casar novo, porque eu quero ser mãe nova também Inclusive é uma das coisas também que eu pretendo fazer diferente na minha vida Eu não sei também do dia de amanhã Mas eu vou casar nova É uma coisa diferente que a maioria dos jovens não casam tão novos assim Mas eu não pretendo ser mãe nova também Geralmente quem casa já quer logo ter filho No meu caso, no caso da gente não A gente quer esperar Mas no momento eu nem penso nisso Eu acredito que depois dos meus 26, 27, 28 anos Mas a gente vai ver isso futuramente Porque não pensamos nessa ideia ainda E a Natália Rizzo que tá sempre lá comigo no Instagram Ela sempre vê os comentários dela, a gente sempre bate um papo Ela perguntou se a gente vai fazer alguma coreografia pra abrir a pista de dança Gente, a gente não vai fazer porque eu não sei dançar nada Na minha cabeça eu acho que eu sou a Anitta dançando Mas assim, eu pareço uma lombriga Só vou dizer que vai ter muita dança Eu vou dançar demais Eu vou me arrebentar de dançar Vai ser uma festa incrível no casamento Eu quero comemorar muito Porque eu acho que o amor tem que ser comemorado O casamento tem que ser comemorado Um momento tão gostoso que eu não quero nem saber se eu tô cansada Se o pé tá doendo Eu vou dançar Vou ficar até o último minuto A Nath perguntou se no casamento vai ter banda, coral, alguém cantando ou DJ No nosso casamento não vai ter banda, vai ter DJ E na entrada da noiva, do noivo, dos padrinhos, da noivinha O Renan Cavoli, que vai cantar, que é o meu amigo Inclusive, se vocês não conhecem Eu vou deixar o canal dele aqui embaixo Ele tem uma voz incrível, o Renan E eu amo ele demais, gente É muito amigo E uma coisa que eu tô empenhada E a gente tá escolhendo a dedo São as músicas A playlist do casamento, assim, vai ser incrível As músicas das entradas dos padrinhos A minha música, que também não vai ser tradicional Não vai ser aquela marcha nupcial Vai ser uma música bem diferente E vai ser uma coisa muito jovem Vai ter muita nossa identidade No nosso casamento Eu tô precisando muito pra isso A Ingrid Andrade perguntou se a gente tá gastando um valor muito alto no casamento E se a gente contratou uma cerimonialista E ela disse que ela quer casar Mas o dinheiro tá corto Pra gente dar algumas dicas Eu contratei uma cerimonialista Na verdade, foi a primeira coisa que eu fiz Porque, meu, se eu não tivesse que contratar a cerimonialista Eu tava ferrada dez vezes Porque se já é corrido com a cerimonialista A minha cerimonialista é maravilhosa Ela é coisa de tudo pra gente Ela nos ajuda demais Então, assim, isso me ajudou muito no nosso tempo Porque eu vivo viajando Eu tô sempre em São Paulo E o nosso casamento vai acontecer no interior Então ela me ajuda demais com tudo E eu acho que é um valor que vale a pena gastar Uma boa cerimonialista Obviamente, tem que ser uma boa profissional E se a gente tá gastando uma grana muito alta? Menina, olha Eu não vejo maior cor do meu dinheiro Nem eu e nem o Guilherme Eu nunca sonhei em entrar de noiva Mas eu tô gostando muito da ideia De planejar todo o casamento De escolher o meu vestido E a festa de casamento Era um desejo muito grande do Gui também Então eu acho que a gente tem que pensar em conjunto Principalmente agora, né? Que a gente tá casando Então a gente uniu as duas ideias E tava fazendo acontecer a festa E sim, vai uma grana bem boa Mas dá pra você fazer um casamento na sua realidade Pedir ajuda também dos seus pais Dos seus sogros Os pais geralmente sempre disponibilizam algum dinheiro Pra ajudar Ou se não puder ajudar Você fazer o seu convite Você fazer suas lembrancinhas Dá sim pra você fazer um casamento Do seu gosto, do seu jeitinho Na sua realidade financeira Muita gente perguntou também Se sou eu e o Gui Que estamos pagando o casamento Ou são meus pais Eu não sei o que esse povo pensa Gente, a gente trabalha A gente trabalha junto Eu com o Gui A gente tem uma empresa E meus pais estão sim ajudando a gente no casamento Meus pais estão ajudando a pagar o buffet E a decoração Mas o resto do casamento é tudo a gente E não é pouca coisa Muita gente perguntou isso Se a gente vai chamar os fãs pro casamento Gente, não vai ter como chamar vocês Inscritos a sortear Quem casa sabe o quanto é difícil A hora da lista E a gente tá tentando deixar o casamento bem fechadinho Mas eu quero incluir vocês de alguma forma nesse casamento Então vocês vão assistir o casamento Eu contratei filmagem pro casamento Então vai ter um teaser do casamento Vai ter um trailer de como foi De tudo pra vocês E eu tô pensando em fazer uma live Ou no YouTube ou no Instagram Então já me segue no Instagram Se você não me segue Pra caso eu faça uma live no Instagram Você veja e acompanhe o casamento ao vivo Eu vou tentar achar alguém pra filmar pra mim Eu só preciso achar uma pessoa pra filmar pra mim Porque do resto a gente faz Tá muito fácil A Renata perguntou Qual foi a escolha mais difícil de fazer pro casamento? Gente, não teve escolha mais difícil Eu, o Gui, a gente é muito prático O salão, a gente visitou um salão A gente gostou Amou o salão Falou, ah, do jeito que a gente quer Fechamos O cara fez um preço bom pra gente A gente fechou O vestido Eu fui em uma loja Eu amei a loja Eu amei o vestido Eu experimentei acho que uns seis Eu fiquei em dúvida entre dois Experimentei os dois E vi aquele lá Que eu escolhi Eu falei, não é esse E não quis nem saber de ir em loja De ir ver outra coisa Porque eu sou muito assim Se eu amo Eu não tenho pra fazer dúvidas E ficar a mesma coisa Tendo dificuldade de escolher Então eu sou muito prático A gente não tem que fazer as coisas Tipo, ai Não, vamos ver o direito Não A Gabi perguntou Se eu vou me maquiar sozinha Ou se alguém vai me maquiar Eu vou até ter uma profissional Pra me maquiar E fazer meu cabelo também Porque afinal Eu vou estar no meu dia Eu quero descansar Eu não sei se eu vou estar Nervosa Talvez Eu sou um pouco isso Eu não vou estar tão nervosa não Vou estar mais ansiosa Mas eu tenho medo de A cara tá ali Duvido Mas eu tenho medo De eu estar muito nervosa no momento Eu não consigo me maquiar E a maquiagem toda cargada E eu fico nervosa Então eu prefiro pagar alguém Pra fazer minha maquiagem No meu cabelo Porque eu sei que a profissional é boa Conheço o trabalho dela Eu sei que me dá tudo certo E eu não preciso esquentar a minha cabeça Ponto final A Beatriz perguntou Qual a parte de organizar um casamento Que dá mais trabalho A parte que dá mais trabalho É você se organizar financeiramente Porque demanda uma organização financeira Às vezes sai do orçamento Você tava planejando Algumas coisas aumentam Outras são menos Outras são mais A maioria são mais Vai ser difícil uma coisa Que você tem uma grana a mais Pra gastar E você vai gastar menos Mas acaba acontecendo Então você tem que ter um planejamento financeiro Bem legal Tem que ser bem organizado nisso Ela perguntou Se a gente se planeja financeiramente Há um tempo Ou se a gente foi tipo Na loucura Eu e Gui A gente é bem organizado Nesse sentido Gui um pouco mais do que eu Então ele me ajuda bastante A gente vem parceiro nisso E uns 3 anos Antes da gente não ir Como eu disse A gente já namora Vai fazer quase 8 anos A gente fez uma poupança conjunta A gente combinou um valor em comum Entre a gente Igualzinho o valor pra mim Pra ele Pra gente depositar todo mês Nessa conta Então quando a gente Noivou E quando a gente começou A planejar o casamento A gente já tinha Uma reserva muito legal Nessa poupança Perguntaram também Depois do casamento O que eu acho que vai mudar O que a gente acha que vai mudar Vai mudar tudo A minha vida vai virar De cabeça pra baixo A nossa vida Não por um lado ruim Mas por um lado bom Existem os prós e contras Existem as dificuldades Existem as vantagens As desvantagens Tudo tem que ser colocado Numa balança E a gente analisou isso Com muita calma A gente tá fazendo Uma decisão muito consciente Óbvio que a gente Nunca tá preparado o suficiente Mas a gente Tem noção Das dificuldades Que estão por vir A gente tem noção De tudo que vai mudar Nossa vida E a gente quer correr Esse risco A gente quer amadurecer A gente quer tomar esse passo E vai mudar tudo Mas essa é uma mudança boa Pode ser que no começo Eu sinta dificuldades Pode ser não Eu vou sentir dificuldades Eu vou estar longe Da minha família Que foi outra pergunta Que fizeram A Mari Ela perguntou Qual a maior dificuldade Que a gente tá enfrentando E se a gente tá com medo De vir pra São Paulo E sentir falta da família A decisão de morar Pra São Paulo Foi uma decisão Mais difíceis De se tomar no casamento A festa tem sido Muito tranquila Mas a decisão De onde a gente ia morar Qual apartamento A gente ia alugar De ficar longe da família Foi muito difícil Eu acho que essa situação É a situação mais difícil Que a gente tem passado Agora no momento Porque eu sou muito Apegada à minha família Meus pais são muito presentes Na minha vida E casando Mesmo morando Na mesma cidade Eu já estaria distante deles Mas a gente se veria Com uma frequência maior E agora morando Em outra cidade A gente vai se ver Com uma frequência menor Então eu acredito Que eu vou sentir bastante A falta deles Mas eu acredito Que vai ser necessário Pro meu amadurecimento Pro do Gui também Então essa foi uma decisão Muito consciente Que a gente tomou E a gente sabe Que vai ser muito bom A gente vai sentir Vamos sentir Meus pais também Vamos sentir Os pais do Gui também Vamos sentir Mas vai ser muito bom Pra gente Eu acredito Que a gente vai amadurecer Bastante E eu adoro São Paulo Eu vou também Do interior pra capital Mas é uma mudança Bem louca Mas eu sei que vai ser bom A gente orou muito O vídeo fazendo uma luz E essa foi a melhor decisão Que tomamos Se vocês tiverem mais vídeos Sobre casamentos Deixe aqui embaixo Se inscreve aqui no meu canal Deixe o seu like E até o próximo vídeo Um beijo E tchau